Então, gente, esse trabalho aqui, ele é difícil como qualquer outro, tá? Só que com uma dedicação a gente consegue, eu mesma, uma experiência própria, tá? Fiz cinco anos sem trabalhar, depois que eu tive minha filha. E trabalhava com meu esposo, mas eu não me sentia o suficiente, eu não me sentia uma profissional. Depois que eu fiz o curso, realmente, no dia que eu peguei o meu certificado, eu chorei de emoção pelo fato de me sentir de novo não só mãe, sabe? Não só esposa, me sentir de novo uma profissional, eu sabia que eu tava voltando pro mercado de novo. E que eu poderia conciliar o horário da minha filha, do meu trabalho em casa, porque ser mãe, ser mulher não é fácil, né? E conseguiria ter uma profissional, ser valorizada nessa área, porque eu sabia que eu sabia que eu era capaz de fazer isso. Então, vale muito a pena, sabe? Investir em você. No começo, assim que eu fiz, nossa, eu chorava de desespero, porque eu falava, não, eu não vou conseguir, é difícil. Mas depois, eu tô aqui hoje falando pra vocês que é possível. Você consegue ter seu horário, você consegue cuidar do seu filho, você consegue ganhar o seu dinheiro, consegue ser uma boa profissional, tudo vai depender de você, da sua capacidade, da sua vontade, tá? Isso aqui é um trabalho que muitas pessoas podem fazer. Mas se você tiver grana, tiver vontade de ser a melhor, você vai ser a melhor. Então não desiste não, começa, vai treinando, pega sua amiga, sua mãe, sua vizinha, cobra só o precinho do material mesmo e manda bala. Vai que vocês conseguem. Se eu conseguir, vocês conseguem. Tchau. 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 Tchau.